Oh, tipo assim aí, passo mal, brother, hein? Vamos nadar! Quem é que é muito legal e todo mundo já conhece? Sou eu mesmo aí! Ele mora no fundo do mar, é o nosso amigo Teddy Sobe as mãos lá em cima, pra lá e para cá Imitando um peão, todo mundo precisa rodar Vamos nadar com o Teddy, tá na hora de nadar Vamos nadar com o Teddy, tá na hora, vamos nadar Todo mundo tem que mexer, os braços como o Teddy Demorou! Todo mundo tem que rodar, os braços como o Teddy Jogue as mãos lá em cima, pra lá e para cá Imitando um peão, todo mundo precisa rodar Vamos nadar com o Teddy, tá na hora, vamos nadar Manda-se, brother! Vamos nadar com o Teddy, tá na hora, vamos nadar Pô aí, já acabou? Ninguém merece... Ele é isso aí E Pumpa downstream